Você quer ir pro encontro, então corre pra pagar Pois a vaga é limitada, fique ligado senão você vai ficar E ainda por cima, você vai receber o novo de Deus ali Você quer ir pro encontro, procure a secretaria Eu vou Sim eu vou, sim eu vou, Jesus vou te encontrar Sim eu vou, sim eu vou, não dá mais pra esperar Não importa o que vão falar O encontro vem Mergulhado em Jesus, vou me encontrar Encontro com Deus, vagas limitadas, procure um dos servos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí E aí